Música 222 barra 2 Todas são PPL 2022 nessa aula Uma indústria planeja produzir caixa d'água em formato cilíndrico Olha o cilindro de novo Com 1 metro de altura capaz de armazenar 0,4 metros cúbicos de água Faz diferença A medida do raio da base dessa caixa d'água em metro deve ser Aplicação direta, cilindro, eu vou aplicar direto a equação A área da base, que é πr² vezes a altura Ele quer que o volume seja 0,4 metros cúbicos O π, ele não pediu para converter nada, as opções têm π, então vou deixar π aqui O raio Ele quer saber E a altura, 1 metro Pronto Isola o raio, vai dar 0,4 Dividido por π Essa foi a questão mais fácil de longe dessa aula Então R, aqui não dá para tirar da raiz, vai ficar 0,4 dividido por π metros Já que eu usei a altura em metros e o volume em metros cúbicos D de dado O raio da base, que é a altura em metros cúbicos E a altura em metros cúbicos E a altura em metros cúbicos E a altura em metros cúbicos A história em metros cúbicos